A equipe do DF Alerta está às margens da BR-060, na altura de Samambaia, próximo ao recanto das Emas. Por volta das 7 horas da noite, os militares do corpo de bombeiros dessa unidade foram surpreendidos com a chegada de um Fiat Uno branco. Algumas pessoas pedindo socorro, pedindo ajuda. Dentro do carro estava uma mulher gravemente ferida, ferimentos de arma branca. A vítima foi esfaqueada com golpes nas costas, no braço, no pescoço e também com alguns hematomas na testa. Os militares do corpo de bombeiros rapidamente tiraram a vítima deste carro para prestar os atendimentos. Porém, mais nada poderia ser feito. Essa mulher foi morta pelo companheiro, no assentamento Leão de Judá. E os vizinhos, com o intuito de salvar a vida dela, num ato desesperado, trouxeram a vítima para esta unidade do corpo de bombeiros. Bom, chegamos no local onde o crime aconteceu, que é o acampamento Leão de Judá. Nesse momento, os agentes da Polícia Civil fazem a preservação do local, a viatura de local de crime, até a chegada dos agentes da criminalística. Não há informações exatas, precisas, sobre a dinâmica do crime. O que se sabe é que o companheiro da vítima, de posse de uma faca, desferiu alguns golpes contra ela, possivelmente após uma discussão. Há marcas de sangue aqui no local, o local está preservado pelos agentes da Polícia Civil. A discussão e os pedidos de socorro foram ouvidos pelos vizinhos aqui desta região, que rapidamente colocaram a vítima dentro do carro e a levaram até a unidade do corpo de bombeiros para pedir ajuda. Daniel da Silva Vitor, o autor do crime, 43 anos, tinha um relacionamento com a vítima, Mayonara, de 22 anos, há aproximadamente 6 meses. Estavam morando juntos. A vítima, dois filhos, de um ano e três anos. Inclusive, o crime aconteceu na frente das crianças, não somente dos filhos, mas também do irmão da vítima, de 8 anos de idade. Os dois tinham um relacionamento conturbado, movido por ciúmes, ameaças por parte do autor do crime. As discussões começaram já cedo. Familiares chegaram a vir no local para tirar a vítima daqui, preocupados com o que poderia acontecer. Porém, esse cuidado não foi suficiente. Depois de uma discussão, Daniel da Silva Vitor, que inclusive já tem outras passagens pela polícia, pegou uma faca e golpeou algumas vezes. Fugiu no local, para uma região de mata aqui próximo, e ainda não foi localizado pelos policiais civis e nem pelos policiais militares. O trabalho agora da polícia civil, agentes da 32ª DP, é localizar e prender o autor desse feminicídio. Legenda Adriana Zanotto